E vieram dizer-nos que não havia jantar, como se não houvesse outras fomes e outros alimentos, como se a cidade não nos servisse o seu pão de nuvens. Não, hoteleiro, nosso repasto é interior e só pretendemos a mesa. Comeríamos a mesa se não nos ordenassem as escrituras. Tudo se come, tudo se comunica, tudo no coração é ceia. Música O Bartófalo, o Bartófalo permanece fechado para que os cavalos de Itacaorca não saiam em tropéu pela cidade. Música 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 Música